Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Caixa Econômica Federal. Define novo calendário de saque do auxílio emergencial de 600 reais. Mudou tudo, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A Caixa anunciou hoje, segunda-feira, dia 13 de abril, a nova data de calendário para receber o auxílio de 600 reais. Mudaram tudo e eu vou explicar para vocês. O banco redefiniu as datas de início do depósito de cerca de 4,7 bilhões de benefício para 9,4 milhões de brasileiros inscritos no Cadastro Único, Governo Federal, que deverá começar a ser pago quinta-feira, dia 16, na mesma data em que começa o pagamento dos beneficiários que recebem o Bolsa Família. A Caixa havia informado que começaria a pagar hoje, terça-feira, dia 14 de abril. No entanto, houve uma mudança drástica, levando então os pagamentos para o dia 16, no caso, quinta-feira. No caso, as mães-chefe de famílias estavam esperando que hoje elas receberiam o dinheiro do auxílio e não vai acontecer. Foi alterado para quinta-feira, então, as mães-chefe de famílias irão receber, então. Tá certo? Veja o motivo de ter mudado as datas. O Banco Caixa Econômica explicou que esse novo cronograma ocorre em função da previsão de envio da data breve, nesta terça-feira, dia 14, pela manhã, de um primeiro lote de informações dos brasileiros que efetuaram o cadastro pelo aplicativo Auxílio Emergencial e pelo site auxiliokaixa.gov.br, que cumpre os critérios de elegibilidade. Tá certo? O auxílio emergencial já foi liberado para mais de 2,5 milhões de brasileiros. Veja quem vai receber, então, o Bolsa Família conforme segue. Quinta-feira, dia 16, os beneficiários do Bolsa Família, cujo último dígito do NIS é igual a 1. Sexta-feira, dia 17, irão receber o Bolsa Família, cujo último dígito do NIS é igual a 2. A Caixa inclui nesse grupo mulheres-chefes de família únicas responsáveis pelo sustento dos filhos. Veja o calendário de depósito na poupança social digital da Caixa para pessoas do Cade Único e mães-chefes de famílias. Confira, então, o calendário que a Caixa disponibilizou. Terça-feira, dia 14, crédito para 831,013 mil pessoas, sendo pela poupança digital, a partir das 12 horas. 557.875 pessoas nascidas em janeiro e 233.178 pessoas com conta no Banco do Brasil. Quarta-feira, dia 15, pessoas nascidas em fevereiro, março e abril pela poupança digital. Quinta-feira, dia 16, pessoas nascidas em maio, junho e julho e agosto pela poupança digital. Sexta-feira, dia 17, pessoas nascidas em setembro, outubro, novembro e dezembro pela poupança digital. Outra novidade, que agora você poderá fazer o saque sem cartão, nos caixas eletrônicos e nas lotéricas. Esses saques serão liberados a partir de 27 de abril. A ordem de pagamento dos beneficiários será conforme o mês de aniversário de quem recebe. Prestem bem atenção, tá? Então vamos lá. Segue a baixa plenidade de saque em espécie da poupança digital. 27 de abril, nascidos em janeiro e fevereiro. 28 de abril, nascidos em março e abril. 29 de abril, nascidos em maio e junho. 30 de abril, nascidos em julho e agosto. 4 de maio, nascidos em setembro e outubro. 5 de maio, nascidos em novembro e dezembro. Tá aí pra vocês as novas datas, alteração feita aí, junto à Caixa e Cano Federal, e informando aqui pra vocês no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Essa nota eu vou deixar aqui embaixo do vídeo pra vocês também terem acesso completo às informações. E se puder, dá aquele like, curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Dá uma força pro nosso canal. Vamos crescer juntos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.